Peças e acessórios para carro turbo você encontra na loja garagem 19 Loja Fisic Virtual, endereço na descrição Bom dia galera, beleza? Estamos mais um dia aqui, tendo golzão E já faz tempo que eu estou tendo um problema aqui Que eu não estou nem passando para vocês Eu fiz até alguns vídeos, mas... Hoje eu acordei e vou resolver isso porque já me deu muito trabalho Mas é a tal da partida do meu carro Desde quando eu fiz a montagem, eu escolhi por colocar a vela do Celta Ô Igor, mas a vela do Celta não funciona, é ruim, é mais barato É isso aí rapaziada, até hoje eu estou usando ela E eu não fui atrás ainda de trocar isso aí E hoje eu vou comprar as velas certas para esse carro aqui Porque eu estou tendo muito problema para ligar Ah, mas está frio Não, está frio, mas... Tipo assim, é um dia igual hoje, tá? Eu estou de blusa porque eu sou fresco, faz um ventinho eu já coloco Mas... Ele está ruim para eu pegar E eu vou fazer a primeira partida dele aqui para vocês verem É... Fica vendo para vocês verem O confinamento desse carro E tudo isso é porque não está... E tudo isso é porque ele não está com vela certa do próprio carro, né? Então, ó, vou acompanhar para vocês Não liguei o carro faz um dia Ligar a bomba aqui Dá oito bombado, ó Quatro, cinco, seis, sete, oito Bora dar uma partida Enfim, não vou nem tentar Como vocês viram aí A bateria já está arriando É... Por quê? Porque eu fico insistindo, insistindo todo dia E às vezes está acontecendo que eu estou tendo... Não, acontecendo não Estou tendo que usar Itlube toda vez Comprei essa latinha aqui Já a terceira já que estou usando Desde quando eu estou com essas velas aí E... Hoje eu vou arrumar Vou consertar isso aí Vou ver o que a gente faz Vou atrás dessa vela Só que eu estava dando tranco no carro, cara Até tranco Estava dando em terceirinha, de levinho Mas você fica dando tranco toda vez E não é bacana isso aí E... Vou acabar por causa de uma vela aí Que custa não sei quanto Vou atrás hoje aí Às vezes tem problema aí com bateria Com motor de arranque De ficar forçando, dando tranco Então, bora lá Gastar isso aí Para não ter que gastar mais, beleza? Acompanha com nós aí Pô, cara, ia levar o alicate Ô, alicate não E aí, Miguel? Beleza ou não? Você na boa? Bom dia Então, galera Esse aqui é o Miguel Amigo meu lá de Curitiba Está passeando Abrei para nós Abrei, né? Veio passear aqui E hoje a gente vai fazer umas correrias juntos Porque Como vocês viram aí no vídeo Eu estou sem carro agora Até a gente achar algum para comprar E bora fazer umas correrias aí Bora, bora Buscar o que precisa Vou comprar umas Velas para o... Deixa eu achar o sinto Ah Vou comprar umas velas para o carro Porque está ruim de ligar, mano O... Turbão? Gol Turbão, é É, lógico, né? Só tem ele Não, beleza Vela Que tipo de vela? Vela fria? Véi Não, agora vou comprar a vela original do carro Entendi A álcool Para ele só poder ligar Entendi Porque cedo está foda, velho Entendi É foda, né? Álcool Esse carro mexido Mas é isso aí, galera Acompanha o nosso rolezinho, beleza? Valeu Aí, galera Comprei as velas certas agora Para poder parar esse trabalho que eu tenho Que eu venho tendo E... Só que eu vou ter que levar a bateria lá Porque essa bateria aqui Arriou E... Vai ter que carregar Porque esse alternador meu Ele é de 55, se eu não me engano E ele não carrega Ele só mantém Então agora já que eu vou resolver O negócio de ignição Para ele funcionar certinho Eu vou deixar a bateria carregada Eu não vou mexer com o carro Mas vamos levar ela lá para carregar E daí Oi Eu ainda não O cara foi viajar O cara que eu estava vendo E daí Toquei O cara que eu fui viajar E aí, Juliano Tudo bom ou não? Oi Oi Olha, outro seu amigo Aí, ó Ainda não, Márcio Hoje eu ia ver aquele lá vermelho lá Só que o cara está viajando, velho Só quarta-feira Tudo bom? Belezinha? É o seu amigo meu lá de Curitiba Botar a bicha para carregar Eu comprei as velas Amanhã dá para trazer aí Para nós trocar? Trocar a vela é rápido Que dá um, né? Mas não está funcionando Só vou bater ali É, sem bateria é para que ele é mesmo Aham Mas é isso aí, galera Já voltamos Hoje é só deixar a bateria carregar mesmo Amanhã não é mesmo Tudo bom? Uma eternidade depois Coloquei a bateria aqui Está carregada E vocês vão presenciar agora Uma partida comigo E vamos ver o tempo que ele vai demorar Está meio fresquinho hoje Dois dias parado Vou dar aquela Passada de hotlube na boca da bicha Então, hoje ele ligou na primeira Rolmei bastante aqui Só que essas velas são do Celta Não presta para ele Então Não é nem porque ligou na primeira Que eu vou insistir nessas velas Porque eu estou passando apurado Vai dar diferença essas velas? Vai, né? Cara, eu não sei para andar Para andar não Não, não, não Para ligar e tal Mas para ligar vai Mas ligou bem? Ela é fria Ligou na primeira Você viu? É isso aí, bora lá Fazer para ir com o carro, mano E vamos lá no Marcio Aí, galera Voltamos aqui agora na GTI E vamos arrancar essas velas aqui E, ô Marcio O solenóide você consegue pedir? Consigo O fornecedor ali Está aqui já? Está indo lá Eu vou falar com ele Então Então, rapaziada Essa solenóide É para nós Colocar ali naquela peça Para poder mandar gasolina aqui E não ficar precisando Passar a hotlube Igual vocês viram No vídeo anterior Olha o buraco aberto Que vazando o parzão de turbo Cadê? É esse buraco Não fio fora, velho Ah, fio, mano E agora? É só tampar? Tem que tampar o furo ainda Então eu acho que é isso Que está dando um buraquinho No meio da marcha Beleza? Tudo bom ou não? Beleza? Nós já vamos falar Para ele trazer ali Para nós então A solenóide Ô Você sabe o valor de peça lá? Ou tem que falar com os caras? De uma solenóide Para colocar ali Na peça que manda combustível Duas vias ou três vias, Marcio? Não, não Duas vias ou três vias? Duas vias Duas vias Quem que é esse doido? Ihuuu Ah não Ver vocês aí É verdade É que ele falou Fala com o menino ali Eu fui para o lugar Vocês que veem Vê aí então Eu preciso da solenóide Então Hoje quiser vir buscar o carro à tarde E aí galera Eu tenho uma firmada na lenda Foi uma redondinha Ela estava bem frouxa Ela estava bem frouxa Mas melhorou E a gente achou um buraco também aqui no carburador aqui Que sobrou a mangueira Eu acho que sei lá Isso aqui vai ser a mangueira do injetor que a gente vai fazer Nessa caixinha aqui E eu vou falar para o Marcio dar uma olhadinha no ponto Se esse carro não saiu fora do ponto Que a gente andou dando bastante tranco nele Por não ligar às vezes no frio Acabava a bateria Tinha que dar um tranco O Marcio Você acha que era bom dar uma olhada no ponto desse carro? Depois desse monte de carro que você está me falando eu vou olhar É bom né Porque ele Eu estava Que nem eu estava comentando Esse carro ele estava mais Ele estava respondendo mais rápido no pé Aí agora ele está Um pouquinho mais frouxinho sabe Acho que é bom dar uma olhada Está atrasado o bicho Não, aqui não saiu do ponto não Ponto não saiu não Menos mal Aí galera Trocamos as velas aqui no Marcio Ficou filé Mudou já até a lenta do carro Só que A gente pediu uma solenoide também Para fazer o injetador Para não precisar ficar sempre espirrando lá na frente Toda vez que eu vou ligar cedo Só que daí o cara vai vir trazer ainda Ele vai atrás das mangueiras Aí nós vamos deixar para amanhã Mas beleza Já mudou Acredito que vai ficar melhor para ligar o carro Também não estava tão ruim Vocês viram que tem dia Hoje estava um pouco mais quente O carro ligou na primeira Mas é isso aí Vou encerrando mais um videozão com vocês Esse vídeo foi um resumo de alguns dias que eu fiquei parado E vendemos um resumo de alguns dias que eu vou achar o carro no G5 Foi o primeiro carro do canal Não foi o meu primeiro carro Mas o primeiro carro do canal E vamos ver outro jacarrinho para nós comprar Não sei o que eu vou achar o carro no G5 Não sei o que carro que eu vou comprar Estou olhando Aí galera Esse aqui é o novo dono do golzinho Que me fez muito feliz E agora vai fazer feliz ele para caramba Gordinho É seu Faça bom aproveito Tamo junto E rapaziada É isso aí Agora é o primeiro carro Primeiro carro né Gordinho Primeiro carro Agora Vamos ver Tá feliz para caralho E é isso aí Eu deixei ele acabar a gasolina Que eu saí fazer uma correria Para assinar recibo Para deixar tudo pronto Para entregar para ele andar hoje E deixei acabar até a gasolina aqui Para despedir do bicho Mas nós já vai Arrumou um álcool aqui E já vamos fazer ele andar Agora que Mouse manual Chave cópia Já está tudo aí com você E galera O Gordinho andou nesse carro aqui Eu falo Gordinho Porque eu conheço ele Ele tem Quantos anos tem? Tem 19 agora Ele tem 19 Eu vou te fazer 19 Só que nós morávamos aqui nessa rua Ele trabalha ali E Ele andou nesse carro aqui Ele era desse tamanzinho Eu fui pedir para a mãe dele Para nós ir no hoje Hoje ele está ficando com o carro Piazão Mas é isso aí rapaziada Só deixando Um esclarecimento Para você O que nós estamos fazendo Com o carro agora Que era do canal aí Beleza? Ah é Bora E aí Vai me dirigindo aí A última vez Não, tudo bem Se você quer Tudo bem Eu já vim para te entregar o carro Mas vamos devagar É muita emoção É muita emoção Não, não, não Não, não Poder conversar Não, não Agora é um surto Não, não Não, não Não, não Não Transcrição e Legendas Pedro Negri